Hoje a gente tem o prazer de estar fazendo o lançamento dos uniformes da nova temporada 2024 e 2025. Esse time nasceu ano passado nos Jogos Comerciários e a gente foi evoluindo ao longo do tempo, desenvolvendo um trabalho sério, fazendo seletivas para chamar novas atletas. Hoje o nosso time é composto, a maioria das atletas são mães, são empresárias, são funcionárias. Então assim, a maioria tem acima de 30 anos, mas é um time da categoria adulto. A gente tem a intenção de fazer um time master para representar o município e trazer vários títulos. Atualmente a gente tem 22 apoiadores que ajudam nos custos dos treinamentos, da quadra, do técnico, ajudam com inscrição, com transporte, com refeição, além do Conselho Municipal de Esportes e da Secretaria de Esportes que também ajuda a gente. Então a gente está fazendo esse lançamento com muito orgulho e também agradecendo muito os apoiadores, todo mundo que ajudou a gente até aqui, porque realmente é bem importante, a gente tira as mulheres de dentro de casa, às vezes mulheres que estavam com depressão ou com uma autoestima baixa, a gente tira elas de casa, coloca elas no esporte e aí elas se sentem revivadas. Então é muito legal para a gente ver o poder do esporte, principalmente para essas mulheres que estavam talvez com uma autoestima baixa, como a gente falou. É uma felicidade enorme, que como eu disse ali na frente, é um prazer para a nossa família, é um sonho realizado. Eu estou aqui representando o meu pai e minha mãe, que tem a empresa da Balagil, e eles eram atletas antes, eu comentei também que ainda jovem, ele organizava os torneios de areia lá do Adriano Correia, ele e a minha mãe jogavam, então ele tem satisfação em poder organizar, em fazer divulgação, em querer que as pessoas participem. E quando ele viu essa vontade das meninas, essa dedicação de mulheres, mães, com todos os seus afazeres, e se dispondo a fazer um esporte, estando felizes com isso, para ele foi uma alegria imensa. Aí surgiu essa oportunidade de ser um apoiador, eles não pensaram duas vezes, e falaram assim, não vamos apoiar sim esse time, que através delas, o sonho da nossa família está sendo realizado. Eu pratico esporte desde pequena, a paixão dele acabou virando a minha paixão, a paixão dos meus irmãos, e a gente vê que é a paixão do Brasil aí afora. A Cia também, além de apoiadora, quer divulgar realmente para as nossas empresas de Ocarana, porque o esporte dentro da cidade promove as empresas, promove a nossa cidade, promove as pessoas também. Então é uma grande oportunidade, inclusive vocês também ajudam a promover muito o esporte também, porque dentro desse esporte existem as pessoas que estão envolvidas, existem também as empresas que estão por trás disso, e que promovem nossos produtos, que os produtos são camisetas, bonés, são as marcas da nossa cidade, da nossa empresa. Então a gente quer apoiar realmente, quer apoiar a maioria dos esportes que têm vontade de fazer as coisas, e aí nós estamos aqui para isso, para divulgar, para poder ajudar as empresas a promoverem as pessoas e o esporte da nossa cidade. Obrigado.